Música Governo precisa bucater fukum, russi, crise e combustível, iha arrailaran. Vice-chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes Ateten, Governo precisa bucater fukum, russi, crise e combustível, e acontece quase semana ida, iha arrailaran, mas que companhia distribuidora ETO no Pertamina Internacional distribui o no combustível, mas be transporte público no privado será, na fato informa iha abastecimento será, hodijada o maluense mina. Boa tida beita, eita sente triste tuan maka, e a lorongira que ni laran, e a situação ainda é maçoro, crise e combustível, e que nunca ronam membro governo, e da ninha intervenção ruma, ou de anuncata solução nessa ida, e se hirra esperança calai, é maçira ver a lhe daquela situação, e da ninha maita triste. Além de né, deputado bancada Fretilin, no conto most lamenta a situação, né, tambaha mosto engarrafamento iha capital dili. O hino lorita dependência ba companhia privado, e da ne, ne realidade. Será que sei dependência na fatim, ba companhia privado, a sustenta estado né, né, ma que ita temgihanoi. Hawa teni katekne, jeti, né, Etonia nona, que stav magne, tamas sama que, ita la fo importancia, atua a força, timborguep. Agora timborguep, ba fali fami na fali, né, halusá. Timborguep, depende ba fali, é pa pertamina. A MPN tem que zere fali halusá, ma que bele presta. Nen estado halusá. Hawa suida né, pare tabeli hanuim, ba uine, la ver repete tamboa tanse né. Italarica dum malu, renover ba oitavo, oitavo governo constitucional baia, non no governo constitucional, mas é da o que ia, favor votira, oitavo governo constitucional, ten que ho la responsabilidade, atune vele trata asunto né, ho, diria, non é, pobo vele, sinti haxolo, co itane ocum. Iha, sigunda, lorenzano luresinruane, compagnia distribuidor, esperanza, timoruan, ca eto, hatamaona gasolina, basic litro, tocontolu, ho, di distribuiba, estazan combustível, sira, ato, responde, ba necesidade, pobo timor-leste. Gasolina, basic litro, tocontolu, ne, se suficiente, ba fulangida. Além de ne, cliente, ho, si, compagnia, distribuidor, eto, hamu, tucat nulu. Dulce da Costa, Zayme de Santos, Diemén. Sous-titrage ST' 501.